Fala galera do YouTube, beleza? Talvez não, com certeza não. Num dia onde a gente continua de luto pela tragédia da Chapecoense, né, infelizmente uma fatalidade aconteceu, onde morreram 71 pessoas e onde toda uma nação se junta e se compadece dessas pessoas e mostra que o futebol hoje não é só um jogo. Eu aqui no canal não tenho fato novo nenhum a trazer sobre a morte da pessoa da Chapecoense, muito pelo contrário, eu quero expressar os meus sentimentos, expressar os meus sentimentos por esses guerreiros que deram felicidade à cidade de Chapecó, expressar meus sentimentos também à família de todos aqueles que se foram, né, não só jogadores, mas jornalistas, pessoas comuns que ali estavam, e dizer que o futebol não é só um jogo e o mundo provou isso, tem provado isso com diversas manifestações. Nos resta a dor, no futebol da Bahia, passaram alguns jogadores que faleceram, como Arthur Maia, William Tiego, o próprio Caio Júnior, o Ananias que jogou aqui na Bahia. Não dá pra expressar isso sem ficar triste. Eu desejo sinceramente que 2016 acabe, porque não foi o ano legal. Mesmo com o Bahia voltando pra seriar, com o trabalho no canal crescendo bastante, graças a Deus, com algumas coisas acontecendo que foram muito legais. Mas morreu muita gente. Muita gente sofreu. É, expresso meu sentimento pro pessoal da Chapecoense. Desculpa o visual horrendo. Isso aí talvez seja o que menos importe, mas eu quero deixar meus sentimentos pro pessoal da Chape. Luto, meu luto. Eu chorei como se fosse alguém da minha família. Eu acho que o Brasil todo chorou como se fosse alguém da sua família. Deus abençoe o pessoal da Chapecoense, que eles consigam se reerguer. E a nossa força. Que Deus nos abençoe. Obrigado.